E agora, vamos curtir o som do CD novo, que ficou muito lindo. Você vai gostar demais dos meus amigos Marcos e Manzini. Todo dia, toda hora, só vencer em você Tudo que eu olho, só faço lembrar Cada segundo é teto de você Não aguento mais, nem o que te falar Você nem liga e nem me dá moral Só me não fala nada e acha que é normal Você me assusta com esse sentimento Vive de brincadeira e eu não aguento Chega de sofrer, chega de chorar Tô saindo fora, tô em outra Chega de chorar, chega de sofrer Tô caindo fora, não quero você Chega de sofrer, chega de chorar Tô saindo fora, tô em outra Chega de chorar, chega de sofrer Tô caindo fora, não quero você Todo dia, toda hora, só vencer em você Tudo que eu olho, só faço lembrar Cada segundo é teto de você Não aguento mais, nem o que te falar Você nem liga e nem me dá moral Só me não fala nada e acha que é normal Você me assusta com esse sentimento Vive de brincadeira e eu não aguento Chega de sofrer, chega de chorar Tô saindo fora, tô em outra Chega de chorar, chega de sofrer Tô caindo fora, não quero você Chega de sofrer, chega de chorar Tô saindo fora, tô em outra Chega de chorar, chega de sofrer Tô caindo fora, não quero você Chega de sofrer, chega de chorar Tô saindo fora, tô em outra Chega de chorar, chega de sofrer Tô caindo fora, não quero você Não quero mais você Chega de sofrer, chega de chorar O bom é você começar o dia curtindo aqui um programa autêntico que tem história E do jeito que o povo gosta, Marcos de Mancini Fala meu querido Siqueira Agora vai dar certo Olha Siqueira, como é que tá? Tudo bem? Quanto tempo a gente não se viu? Quanto tempo? Dois meses Você tá no banquinho aqui No banquinho do senhor Ludwini O senhor Ludwini quem fez esse banquinho Bom demais E a viola, 50 anos? Viola 50 anos, tá ali a violinha do final do pai Saudoso o violeiro Bom demais, diz que as melhores violas são dessa época mesmo Porque a madeira é bem maciça Bem maciça e bem curtida A madeira sequinha, né? Um grande violeiro elogiou muito essa viola ali O Simão 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 Simão, é Aí o homem manda ainda na viola Manja de viola, né? E o elogio ali vale a pena Porque o homem é animal Entende, sabe tocar Eu trouxe vocês aqui pra mostrar esse novo trabalho Novo disco de vocês Mas é uma dupla versátil Vale a pena convidar pro show É uma dupla que eu diria assim Uma dupla e ela diversifica as apresentações Cantam músicas modernas Da chamada universitária Mas cantam músicas sertanejais Começaram o programa cantando aí o Expresso Boiadeiro Esse trabalho novo de vocês Vamos falar dele agora Vamos lá O trabalho novo é um trabalho produzido pelo Orlando Barão Orlando Barão, é o Baixinho? É o Baixinho Ah, mas é da... O irmão do Fernando O irmão dele toca Ele é produtor também do Luando Sim, sim Produziu também o Diego de Souza Produziu uma faixa Que é o Equilíbrio Que a gente vai cantar em seguida Sim Diego de Souza lá da Estrugadinho Sim Trabalho bem legal Fechamos as parcerias com o escritório É show É show? O grande empresário aí Ricardo Pereira É show Escritório agora E tá... Tamo aí na estrada, né? Pode parar Ficou muito bonito Ouvir o disco Tem coisas boas pra mostrar Vou aproveitar e fazer Esse lançamento com vocês aqui Com certeza Mas olha, vale a pena contratar o Marcos Imancini Porque tem música jovem, tem música antiga E cantam Tem a interpretação perfeita As imitações também que a gente faz Ah, imita um pouquinho Vou pegar o comercial Imita quem aí agora, vai? Ginigeno Ginigeno, vai Um pedaço, vai Vou fazer então Essa aqui, ó Pode ser Bom demais E essa brincadeira toda a gente faz No nosso show O pessoal gosta demais Tunique Tinoco, Sérgio Rey, João Paulo Daniel A gente faz toda essa reganheira Igual a disse Muito bom Um trabalho muito bonito de vocês Sucesso Que legal Quem quiser o disco, Rafa É só ligar Quem quiser pode entrar também no site de vocês No site também, viu? www.marcosimancini.com.br Só deixar o recadinho Até o mural de recado Que era um CD de Marcos Imancini Que a gente manda via correio pra vocês Tem o Twitter também Arroba Marcos Imancini Tá muito bem Bom, vocês voltam a cantar mais O Equilíbrio pra ficar bem O Equilíbrio pra ficar bem O Equilíbrio pra ficar bem Perdi o equilíbrio Tô caindo fora Encontrei um novo amor E agora vou embora Eu já tô decidida Te arrancar do peito Encontrei um novo amor E agora não tem jeito Sofri, chorei Só Deus sabe o que eu passei Dias tristes sem você Me deu vontade de morrer Será que eu errei Quando eu me apaixonei Pior castigo eu passei do seu lado Acho que eu era o cara errado Só fui jogado, pisado e humilhado Acho que eu era o cara errado Você me deu fora Que eu até pedi a linha Não vou jogar fora Minha vida inteirinha Perdi o equilíbrio Tô caindo fora Encontrei um novo amor E agora vou embora Eu já tô decidida Te arrancar do peito Encontrei um novo amor E agora não tem jeito Perdi o equilíbrio Tô caindo fora Encontrei um novo amor E agora vou embora Eu já tô decidida Te arrancar do peito Encontrei um novo amor E agora não tem jeito Sofri, chorei, só Deus sabe o que eu passei Dias tristes sem você, me deu vontade de morrer Será que eu errei, quando eu me apaixonei? Pior castigo, eu passei do seu lado, acho que eu era o cara errado Só fui jogado, pisado, humilhado, acho que eu era o cara errado Você me deu um fora que eu até perdi a linha, não vou jogar fora minha vida inteirinha Perdi o equilíbrio, tô caindo fora, encontrei um novo amor e agora vou embora Eu já tô decidida a te arrancar do peito, encontrei um novo amor e agora não tem jeito Perdi o equilíbrio, tô caindo fora Perdi o equilíbrio, tô caindo fora, mas eu aqui não vou perder o equilíbrio De estar com você na RIC TV, o programa Sequeira Martins Uma longa história dentro da nossa música sertaneja Não vou me despedir do Marcos e Mancini Porque eles vão voltar daqui a pouco Eu já tô decidida a te arrancar do peito, assiste-me em casa E que obrigado por assistir, no 꼴로 ia ficar aqui A gente tá todo 참ona Tchau Tchau Som gente tá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto